Teve um amigo seu que não pôde vim Uma grande amiga que não tá presente Vamos cantar pra eles, vamos cantar, vai! Falta só você Pensa, pensa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Vai que vai pra de cerveja A noite inteira A noite inteira Eu quero ouvir vocês Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Que delícia Foi que pagou de cerveja A noite inteira A noite inteira Rony, baby! Geral zoando e dançando Esse som Esse som que é demais A galera A galera Agachando No balanço Vem e vai Geral zoando E dançando Esse som Esse som que tá gostosinho Sempre um grande amigo Infelizmente Não tá presente Mas tá fazendo falta Vamos cantar pros amigos que não vieram Canta aí, vai! Falta só você Falta só você Eu penso, penso Sai do chão Mas essa festa é só zoeira 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 Foi que pagou de cerveja A noite inteira A noite inteira Não break com o ator Mas essa festa é só zoeira É só zoeira Foi que pagou de cerveja A noite inteira A noite inteira Foi lindo